É meu filhão, vem com o Theo, vem com o Theo, vem com o Theo, por que que ele tá com o uniforme branco do Inter hoje? Porque o Inter vai jogar com o Flamengo com esta camiseta, não é? E quanto vai ser o jogo do Inter hoje contra o Flamengo? Dois. Dois a quanto? Dois. Dois a zero? Dois a zero. Pra quem? Pro Colorado? Sim. E quem vai fazer os dois gols do Colorado? Maurício e Pena. Maurício e Pena. Theozito tá bem informado, os dois devem começar o jogo contra o Flamengo no Maracanã, no Rio de Janeiro. Deixa eu dar um beijito no Theo aqui. Obrigado, filhão. Manda um beijo pra todo mundo. Ah, nação colorada. Eu te amo. Nação colorada. É. Beijão. Vai lá brincar. Vai lá. Beijo. Tchau. O Theozito pediu pra participar do início deste conteúdo pra gente falar sobre Internacional e Flamengo com o foco na Libertadores da América. A estratégia está repetida, ou melhor, será repetida pelo técnico Eduardo Kulder, que nem estará no Rio de Janeiro. Vamos falar sobre isso, sobre Internacional e Flamengo, as reais possibilidades do Inter trazer um bom resultado do Rio de Janeiro e também se tá certo o que tá fazendo o Kulder neste momento no Campeonato Brasileiro. Se a decisão dele é correta. Tem um motivo muito específico pra isso. E eu vou revelar a partir de agora, neste conteúdo, que tem a força de KTO. Te registra lá pra dar uma brincada. KTO.com e usa o meu cupom VAGUINHA. 20% de freebet pra você que tá em outra casa de apostas. Pra você que tem um cadastro em outra casa e tá insatisfeito. Vem pra KTO que tu nunca mais vai sair. É muito fácil de apostar. Tu vai fazer o teu cadastro. Vai pegar o meu cupom VAGUINHA. 20% de freebet. Chama no suporte lá, tá? Faz o teu cadastro e chama no suporte. VAGUINHA. Chama no suporte do Instagram. VAGUINHA. Meu bônus é VAGUINHA. Eu quero meu bônus. Eu quero os 20%. E aí tu vai ganhar. Por exemplo, botou 100 pila? Eu vou te dar. mais 20 reais pra você apostar. Botou 50? Vou te dar mais 10 reais. E já tá legal. É nessa linha aí que a gente quer que você brinque na KTO. Tá legal? Entra lá, te registra pra dar uma brincada. Eu vou dar meu palpite no final deste conteúdo. Antes... Olha aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Uma bola de futebol e da pôquer que eu recebo da equipe, dos colaboradores da pôquer, porque tem loja nova em Porto Alegre, na Nilo Peçanha, 2481, no bairro Três Figueiras, aqui em Porto Alegre. Segue lá. Arroba Poker Store. Poa. Poker Store. Poa no Instagram. Obrigado, Duda Streb, a melhor assessora de imprensa do Brasil. E além de tudo, ela é colorada. A pôquer tá com a loja nova. Ainda ganhei essa mochilinha aqui, ó. Com materiais esportivos de altíssima qualidade pra você que pratica esportes. Bola de futebol é uma delícia de jogar. Você que me segue aí e sabe que eu jogo uma bolinha, sabe que eu brinco um pouco no futebol, essa bola aqui é maravilhosa. Maravilhosa. Tá legal? Poker Esporte, aqui na Nilo Peçanha, em Porto Alegre. Inauguração dia 2 de setembro. Gente, o principal motivo da escolha ou da repetição da estratégia do técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o Flamengo é o fato de não tirar o foco dos jogadores do jogo de terça-feira. Não relaxar. A comissão técnica identifica, junto com a direção, um perigo aí. Qual que é o perigo? O perigo de, ao colocar alguns titulares em campo, deixando o time um pouco mais robusto contra o Flamengo, todos os titulares não jogariam, mas mudar a estratégia, ao invés de colocar um ou dois titulares, colocar cinco titulares em campo ou seis titulares e preservar só quem realmente tem desgaste. Haveria, isso foi identificado pelos dirigentes do Internacional e pela Comissão Técnica, um relaxamento natural para o jogo de terça-feira. E ninguém quer isso. Ninguém quer isso. A torcida esgotou os ingressos, serão 50 mil torcedores e todos querem corda esticada. Todo mundo gastando energia em pensamento para terça-feira contra o Bolívar. O que eu acho disso acho que tá certo. O jogo é contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Colocar cinco, seis titulares em campo não haveria garantia nenhuma de um bom resultado. O Inter tá entrando, então, Vaguinha derrotado contra o Flamengo. Não. O jogo é jogado, o Lambari é pescado e daqui a pouco numa estratégia, com um contra-ataque a seu favor, o Inter pode sair com um bom resultado no Rio de Janeiro. Pode. mas a decisão é acertada, porque neste momento nós temos que pensar em Libertadores da América. Acho que a direção, acho que a Comissão Técnica do Inter acerta e depois disso, depois que passar o Bolívar, tem o jogo contra o Goiás no final de semana, com os titulares e depois tem uma parada para a data FIFA. Eu tenho aqui a projeção de time do Internacional que treinou ao longo da semana. Kehler, porque o Rocher tá suspenso. Malo, ou Maio, Igor Gomes, Nico Hernandes e De Pena. Pode ser que aí entre o Tauelara. Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique e Maurício, Pedro Henrique e Luiz Adriano. É um time que não tem os melhores jogadores do elenco. Teozito, não para aqui, é um negócio impressionante. Não tem os melhores jogadores do elenco. Os titulares, obviamente, estão preservados para o jogo de terça-feira. Mas é um time que pode fazer, dentro de uma estratégia defensiva bem montada, um enfrentamento duro contra o Flamengo. O Flamengo tem algumas modificações aí. Saem Gerso e Felipe Luiz. Deixa eu olhar aqui o time do Flamengo. Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Pulgar e Arrascaeta. Bruno Henrique, Luiz Araújo e Gabriel Gabigol. O Flamengo tá correndo atrás do prejuízo também no Campeonato Brasileiro. Cara, eu vou fazer um palpite aqui, um palpite aqui, bem otimista, tá? Pra esse jogo. Bem otimista. Vou palpitar aqui. O Flamengo vai se atirar e nós vamos ter o contra-ataque ao nosso favor, tá? Eu vou apostar numa vitória do Inter. Vocês vão me chamar de louco? Podem me chamar. Eu vou apostar numa vitória, no contra-ataque. Com Maurício, Pedro Henrique, quem sabe uma tarde iluminada, uma noite iluminada do Luiz Adriano. Eu vou botar aqui 2x1 pro Inter, na KTO. Vitória por 2x1 na KTO. Você fica à vontade pra apostar aí como quiser. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.